E aí, carinha! Pronto para mais uma? A aula hoje é sobre sistema nervoso. Parece um tema complicado, mas se a gente estudar como a gente sempre estuda passo a passo, você vai ver que é tudo muito simples. Bora, então, mais uma videoaula do canal Megaluno. O sistema nervoso é o sistema que mais gasta energia em nosso corpo. Isso porque nós utilizamos ele o tempo todo, seja para processar uma informação, seja para se ajustar o ambiente, ter noção, espaço, tempo, a chamada também pró-procepção. Tudo isso depende do seu sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é responsável pelo ajustamento do organismo ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo, elaborar respostas que adaptem a essas condições. Ao contrário do sistema endócrino, o sistema nervoso atua de forma muito mais rápida. A organização do sistema nervoso humano. Essa organização aqui, você tem que estar na ponta da língua para você não se perder no decorrer da nossa aula. Então, o sistema nervoso se organiza como? Em sistema nervoso central, compreende o encéfalo e a medula. O encéfalo é protegido pela caixa craniana, pelo crânio, caixa craniana. E a medula é protegida pela coluna vertebral, pelas vértebras. O encéfalo é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Perceba que o cérebro faz parte do encéfalo, de uma estrutura maior. O tronco encefálico vai ser subdividido em mesencéfalo, ponte e bubo. Nós vamos estudar cada uma dessas estruturas. Então, o palitinho, a medula e o encéfalo fazem parte do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico compreende os nervos, terminações nervosas, os gânglios. Então, nós temos vários nervos que saem do crânio. São os nervos cranianos, que saem do encéfalo. E temos os nervos que saem da medula, são os nervos raquidianos, ou nervos espinhais, que saem da raqui. Os nervos cranianos são 12 pares, que você vai ter que decorar na ponta da língua quando você estiver na faculdade. Por enquanto, não. Só tem que saber que são 12 pares de nervos que saem do encéfalo. E 31 pares que saem da medula. E também terminações nervosas livres e gânglios, que nós estudamos na aula de pele. Lembra aquelas terminações nervosas livres, que nervam a pele, que são sensíveis à dor, corpúsculo de... Várias estruturas que estudamos quando falamos da pele. Essa, pessoal, é a organização do sistema nervoso humano. E tem também uma outra organização, outra divisão, que é chamada divisão funcional. É o sistema nervoso que faz parte do sistema nervoso periférico. Essa divisão funcional é sistema nervoso somático. O que lembra soma? Lembra músculo? Nós temos, por exemplo, o nervo ciático. O nervo ciático é conhecido popularmente como asiático. Nunca vi alguém da família que dor no asiático. É o nervo que nerva a perna, os membros inferiores. Temos também o plexo braquial. Muitos nervos se organizam em forma dos plexos. O plexo braquial inerva o braço, todos os membros superiores. Então, esses nervos que você consegue controlar de forma voluntária, fazem parte do sistema nervoso somático. E tem a via aferente e eferente. Só para revisar isso aí que já estudamos na aula de tecido nervoso. A via aferente é a via de entrada de informação. Eferente é via saída de informação. O aferente é também chamado de nervo sensitivo. E os nervos eferentes são chamados de nervos motores. Só para lembrar, quando o médico bate com o martelinho no seu joelho, é você dar um chutinho, não dá? Quando o médico bate no seu tendão patelar, ele sensibiliza a via aferente, os nervos sensitivos. Que leva a informação até o sistema nervoso central, no caso a medula. É elaborada a resposta na medula. E por meio da via eferente, que é o nervo motor, você dá aquele chutinho. Então, o médico bate no seu joelho, sensibiliza a aferente. E a medula, por meio do nervo eferente, dá uma resposta reflexa. Que é aquele chutinho que você dá quando o médico bate com o martelo no seu joelho. Então, esse aqui é voluntário. Esse aqui você controla. Controla seus braços, controla os movimentos da perna. E tem também uma outra divisão funcional, que é o sistema nervoso visceral. As vísceras. Você não tem o controle da maioria das vísceras. Isso porque elas fazem parte do sistema nervoso autônomo. Então, a via aferente é aquela que leva a informação para a víscera. E a resposta não está... Nós não conseguimos controlar, não está sob o nosso controle. Por isso, é chamada de autônomo. A via aferente é chamada de sistema nervoso autônomo. E compreende o simpático e o parasimpático, que vamos estudar daqui a pouquinho, que possuem funções antagônicas. Tá, gente? Então, o sistema nervoso visceral é também chamado de involuntário. E o sistema nervoso somático é chamado de voluntário. Começaremos com o sistema nervoso central. A encéfalo. O encéfalo é protegido pela caixa craniana, uma estrutura óssea bem reforçada. Possui cerca de 1,4 quilos nos adultos. E é dividido em três partes. Cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Esse tronco aqui parece um tronco mesmo, chamado tronco encefálico. Perceba que o cérebro faz parte do encéfalo. A maior parte, na verdade, do encéfalo compreende o cérebro. Vamos estudar cada uma delas. A primeira estrutura do encéfalo é o cérebro, formado por dois hemisférios, os teleencéflos. Então, aqui nós temos um corte do encéfalo mostrando o lado esquerdo do cérebro. Constitui cerca de 90% da massa encefálica. Só por curiosidade, o nosso cérebro possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. E qual é o arranjo desses neurônios no cérebro? A parte mais externa do cérebro, a periferia, o chamado córtex, que está aqui em amarelo, mas, na verdade, tem a cor mais cinza, cinzenta, se localizam os corpos dos neurônios. Aqui se localizam os corpos dos neurônios, por isso a cor cinza. Já o miolo do cérebro, formado aqui pelo corpo caloso, o corpo caloso que liga os dois hemisférios cerebrais e também o tálamo, o miolo mesmo do cérebro aqui, é formado por dendritos e axônios. Dendritos e axônios. Sabemos que essas fibras possuem melina e a melina tem a cor branca, dá um lipídio, dá o aspecto branco meio amareladinho para o miolo. Então, perceba aí. O córtex, a parte externa, a substância cinzenta, e a região interna, onde se localizam as fibras dos neurônios, possui substância branca. Quando chega na medula, isso aqui inverte. A região mais interna é cinza e a região mais externa é branca, assim como estudamos na aula de histologia tecido nervoso. O cérebro desempenha inúmeras funções no nosso corpo e cada área do cérebro desempenha funções importantes. Por exemplo, no lobo ocipital, aqui em verde, essa área está relacionada com o processamento da visão. Ué, professor, a visão não é lá na frente, para você ver como engana. A parte posterior do cérebro é que processa a visão. Por isso que pugilista tem problemas com a visão. Não porque leva soco na cara, né? Você deve imaginar, nossa, leva tanto soco no olho que acaba tendo problema com a visão. Não, pessoal, isso ocorre porque essa parte posterior do cérebro, com impacto, bate na caixa craniana e causa lesões nessa área responsável pela lesão. Temos também aqui o lobo temporal, responsável pela audição, também uma área comportamental do sistema límbico. O lobo frontal, responsável pelo pensamento, emoções, percepção de imagens. E uma área importante aqui também de se falar, o lobo paretal. No lobo paretal, esse córtex paretal, ele é bem extenso, né? E nós podemos aqui ver uma área relacionada com a área motora, está vendo? Enlaranjado aqui. Então, esse pedacinho do cérebro aqui está relacionado com os movimentos do seu corpo. Quando você começa a andar, a correr, você está estimulando esta área do seu cérebro. E aqui, essa em roxo, é responsável pelo tato, é uma área somatosensorial, ou seja, responsável pelo tato, pressão, dor. Está sentindo dor? Vem tudo para essa região aqui e também outros sentidos. Mas, com exceção, pessoal, do olfato, visão, audição, que tem áreas próprias, os outros sentidos, como tato, outras percepções sensoriais, estão relacionadas com esse giro aqui, com essa área. Aí, chega aquele aluno espertinho e pergunta, professor, mas isso cai em prova? Isso não cai em prova, não. Não costuma aparecer, não, mas pode até ser cobrado em um vestibular mais concorrido. Aí, você tem que memorizar essas regiões do córtex e relacionar com as respectivas funções. Mas, é importante também para você, gabaritado aluno de biologia, que vai passar no vestibular de medicina, que honra para o professor, e ano que vem vai começar a estudar neuroanatomia e não vai ficar tão perdido, igual os outros alunos. Por isso, meto pau. Agora, nós vamos falar da região inferior do cérebro, o miolo do cérebro, que é o tálamo e o hipotálamo. Aqui, há concentração de axônios. Axônio tem mielina. Mielina é lipídio. Lipídio, cor branca. Então, córtex cinza. E aqui, essa região tem coloração branca. Antes de tudo, veja só. Todas as áreas corticais se comunicam, não são isoladas. Não são isoladas. Então, todas aquelas cores que vimos no slide anterior, a área da visão, ela se comunica com a área da audição. Por exemplo, para você ter uma noção espacial. A área frontal se comunica com a parietal. Então, todas as áreas do córtex se comunicam, não são isoladas. E todas elas precisam de um centro de organização. Esse centro é o tálamo. É o centro de organização cerebral, reorganização dos estímulos nervosos. Isso porque o tálamo recebe estímulos tanto do córtex, estímulos descendentes, como vindos também oriundos da medula, estímulos ascendentes. Então, ele processa, ele organiza toda essa informação e, assim, produz uma informação mais consciente. Por isso que o tálamo está relacionado com a percepção sensorial, consciência. O tálamo é a anteninha, onde ocorre a transmissão dos sinais. E o hipotálamo, regulador da homeostase corporal, temperatura, apetite, balanço hídrico, controle da hipófise e outras glândulas. Nós estudamos no sistema endócrino o hipotálamo. Então, nós temos o tálamo e o hipotálamo. A segunda estrutura do encéfalo é o cerebelo, localizado na parte posterior do encéfalo. É responsável pelo equilíbrio do corpo, tônus e vigor muscular. Tônus muscular é a firmeza do músculo. Por exemplo, é a firmeza em seu estado normal. A segunda estrutura do encéfalo é o cerebelo, o pequeno cérebro localizado na parte inferior do encéfalo. Ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, tônus e vigor muscular. Tônus é a firmeza do músculo em seu estado normal. Por exemplo, portadores de síndrome de Dow têm hipotonia muscular, falta de tônus muscular. Por isso, aquela fragilidade do sistema muscular encontrado em crianças com síndrome de Dow, falta de vigor muscular. O cerebelo é responsável pela orientação espacial, coordenação dos movimentos. Isso aqui eu posso chamar de memória do movimento. A retirada do cerebelo de uma pessoa, um problema no cerebelo, aparentemente não causa nenhum mal tão grande. Mas quando ela vai fazer um movimento mais coordenado, como pular, um movimento complexo, como correr e pular, ou até mais simples que isso, a pessoa vai ter dificuldade, porque ela não tem coordenação dos movimentos. Tudo isso aqui, essa orientação, a memória do movimento é dada pelo cerebelo. Ok, gente? No vestibular, se você vê alguma dessas características aqui, relacione com o cerebelo. Sobre o tronco encefálico, nós temos aí as três divisões, o mesencefalo, ponte e bubo. Para o vestibular, ponte e bubo são mais importantes. Essas estruturas são responsáveis pelos controles dos batimentos cardíacos. É daqui que sai o nervo vago, que estudamos na aula de sistema circulatório. O nervo vago, par de nervo craniano, sai dessa região. Controle dos movimentos respiratórios também, por meio do nervo frênico. Controle da deglutição, o ato de engolir. Então, você viu que essa região é uma região que deve ser muito protegida, porque ela é muito importante. Controla os batimentos cardíacos. É comum, pessoal, motoqueiro não estar usando capacete. Até com capacete, às vezes, bate a cabeça no meio fio. A lesão nessa área aqui pode levar a parada cardíaca, problemas cardiovasculares. Por isso que essa região deve ser muito bem protegida. E também, pessoal, para você saber, 10 de 12 pares de nervos cranianos saem do tronco encefálico. Nós vamos falar depois do sistema nervoso periférico dos pares de nervos cranianos e raquidianos. Dos cranianos, 10 saem dessa região aqui, o tronco encefálico. A maioria das fibras nervosas se cruzam na região do bubo. Por isso, diz que um lado do cérebro controla o outro lado oposto do cérebro. Isso é verdade, pessoal. As fibras que vêm aqui descendo para a medula, quando chegam nessa região do tronco encefálico, não todas, mas a maioria elas invertem. O direito vai para o lado esquerdo e a do lado esquerdo vai para o lado direito da medula. Por isso que fala que o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Isso é verdade. Outra estrutura do sistema nervoso central é a medula espinhal, também chamada de raque. Ela começa após o bubo e termina e percorre quase toda a coluna vertebral. Quase toda porque a medula... Outra estrutura do sistema nervoso central é a medula espinhal, também chamada de raque. Ela começa após o bubo. Por isso que a gente fala que o bubo é uma extensão da medula e percorre quase toda a coluna vertebral. Quase toda porque a coluna é mais extensa do que a medula. A medula termina antes. A medula é mais curta. Então, o cordão cilíndrico que parte da base do encéfalo e percorre quase toda a coluna vertebral. Aloja-se dentro das perfurações das vértebras e da medula espinhal partem 31 pares de nervos, que são chamados de nervos raquidianos. Então, perceba, pessoal. O encéfalo que estudamos é o sistema nervoso central protegido pela caixa craniana. A medula também faz parte do sistema nervoso central e é protegido pela coluna vertebral. Por isso que a gente tem que estudar em detalhes agora a coluna vertebral. E, para exemplificar, eu trouxe aqui duas vértebras. Entre essas vértebras, nós temos um disco. Esse aqui é o disco intervertebral. Ele é formado por tecido cartilaginoso do tipo fibroso. A sua estrutura é em forma de anéis. Em seu interior, um núcleo pulposo. Esse disco age como uma almofada. Amortecendo impactos. Então, ele amortece os impactos do nosso corpo. Essa é a função do disco intervertebral. Acontece, pessoal, que a má postura, ficar sentado por muito tempo. Quanto tempo da nossa vida a gente passa sentado, né? Cursinho, depois começa a faculdade, concurso público, também celular, a má postura. As pessoas inclinando, cada vez mais mandando mensagens. Já ouviram falar nisso, né? Tudo isso contribui para o aumento da pressão nesse disco. E quando aumenta a pressão dele, ele pode estourar, romper essas fibras, esses anéis fibrosos. Isso extravasa esse líquido e acaba comprimindo quem? A nossa medula, o sistema nervoso central da gente. E isso dói muito. Esse quadro é conhecido como hernia de disco. A doença do século XXI. Então, nós temos aqui, pessoal, a medula, em uma outra visão, passando dentro das vértebras. Então, aqui nós temos o corpo da vértebra e aqui nós temos um canal vertebral. É nesse canal que passa a medula espinhal. A medula espinhal passa dentro das vértebras. Então, aqui nós temos o processo espinhoso e os processos transversos. Essa é a estrutura, então, da vértebra protegendo o nosso sistema nervoso central, a medula. Funções da medula. Ela recebe informações de diversas partes do corpo e as enviam para o encéfalo e vice-versa. Essa função está relacionada aos nervos que saem da medula. Então, são 31 pares de nervos aqui de anos, que faz parte do sistema nervoso periférico. Então, nós vamos estudar daqui a pouquinho o sistema nervoso periférico e nós vamos ver como que essa informação do sistema nervoso periférico chega até o sistema nervoso central. A medula também, mesmo não tendo o córtex, toda a estrutura do encéfalo, ela desencadeia algumas respostas. São os chamados atos reflexos ou reflexo medular que vamos ver agora. Reflexo medular. A medula espinhal é capaz de elaborar respostas rápidas em situações de emergência, dor, por exemplo, sem a interferência do encéfalo. O processo de reflexo, o pessoal medular, é um processo muito primitivo. Antes da criancinha ter formado o seu sistema nervoso central, como o encéfalo, a medula, antes dessas estruturas estarem bem desenvolvidas, as respostas eram feitas por reflexo. Então, nós temos como exemplo a eliminação do xixi armazenado na bexiga por reflexo, reflexo de apreensão palmar, reflexo de sucção. A criancinha, quando nasce, já vai aonde? Direto na teta, né? Fazer a sucção do leite. Isso é um ato reflexo. Para você ver que o ato reflexo independe do desenvolvimento do encéfalo. Trouxe aqui dois tipos de reflexos medulares. Um mais simples, do qual participam apenas dois neurônios, o neurônio sensitivo e o neurônio motor. E um outro tipo de reflexo, que participam três neurônios. O neurônio sensitivo, o neurônio de associação ou associativo e o neurônio motor. Vamos começar com esse aqui. Então, quando o médico vai lá e dá uma martelada, no caso esse martelo está muito grande, tem que ser um martelinho de médico, ele vai lá, dá uma marteladinha no joelho e você dá um chutinho. Por que você dá esse chutinho de forma involuntária? Parece até que o seu encéfalo nem participou desse processo. O que é verdade. Quando o médico bate com o martelinho, estira esse tendão patelar, o seu corpo entende que isso aqui está causando mal a você. Nem doeu, eu sei que não dói. Só que esse estiramento, essa informação é levada para o sistema nervoso central por meio do neurônio sensitivo. Então, o neurônio sensitivo sente essa sensação e leva para o sistema nervoso central. Aqui, ele faz sinapse com o neurônio motor, é a via eferente, saída de informação. Esse neurônio vai até o músculo e faz ele contrair. Quando você contrai o quadríceps, você dá aquele chutinho. Esse ato reflexo aqui, então, participou o neurônio sensitivo e o neurônio motor, apenas dois neurônios. Uma sinapse, por isso ele é chamado de arco reflexo monossináptico. Aconteceu apenas uma sinapse. Claro, pessoal, que esse outro ato reflexo que eu estou falando, que eu vou falar agora, ele não está no mesmo nível da medula do que esse aqui. Logicamente, os nervos que vão para o braço estão na coluna, na parte cervical, na coluna cervical. E os nervos que vão para as pernas estão na coluna lombar. Isso aqui é só para você entender de forma didática. Mas lembrando que esse aqui está na região cervical, o nervo que vai para os membros superiores. E os nervos que vão para os membros inferiores estão localizados na coluna lombar. Então, aqui nós temos uma pessoa que tacou a mão no prego, ativou o receptor sensorial. O neurônio sensitivo, também chamado de aferente, leva essa informação de dor para o sistema nervoso central. Aqui, ele faz sinapse com o neurônio associativo. Esse neurônio associativo é bem malandrão. Ele faz sinapse tanto com o neurônio motor, como com outros neurônios que levam a informação lá para o encéfalo. Olha só, a informação vai subir para o encéfalo. Ele faz, então, várias sinapses aqui. Então, nós temos o receptor sensorial, o neurônio sensitivo levador para o sistema nervoso central. ocorreu a sinapse com o neurônio motor e você tirou a mão do prego. Então, esse aqui é o caminho percorrido. Só que ele também faz contato com o encéfalo, onde depois você vai processar a dor. Como chegou até o encéfalo, pessoal, essa informação, você vai sentir dor. Por quê? Porque é lá no encéfalo, no córtex cerebral, onde ocorre a percepção da dor. A dor não ocorre aqui. A dor, quem desencadeia a dor, quem fala que está doendo é o seu cérebro. Como aqui não chegou até o cérebro, não teve dor. Aqui foi para o encéfalo, aí sim você vai sentir a dor. Então, esse arco reflexo é chamado de polissináptico, várias sinapses. O encéfalo só sabe o que aconteceu por meio do neurônio de associação, que comunica com o encéfalo, após a resposta ter sido gerada. Logo, a dor só vai ser sentida após a retirada do dedo. Bom, o sistema nervoso central já era. Agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é constituído por nervos, gânglios nervosos e terminações nervosas. Lembra? Aqueles receptores que estudamos na pele, nós não vamos estudar tudo de novo, não. Estudamos na pele terminações nervosas livres, várias estruturas localizadas na pele. Então, nós vamos falar aqui dos nervos e dos gânglios nervosos. Está aqui, pessoal, a estrutura do nervo. Nós já estudamos também endoneuro, perineuro, tudo isso nós estudamos na aula de histologia. Aqui nós vamos estudar de uma abordagem diferente. O que você tem que saber? Os nervos saem tanto do crânio como da medula. Então, nós temos os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Os nervos que saem do encéfalo são os nervos cranianos. Aqueles que saem da medula, os 31 pares, são os nervos raquidianos, os nervos medulares. Agora, o que é o nervo? Já estudamos na aula de histologia. Tudo bem, o que é nervo não é novidade para vocês. Estudamos na aula de histologia. Agora, o que nós temos que saber? O que são gânglios nervosos? O que interessa mais essa aula é saber o que é gânglios. Gânglios nervosos são concentrações de corpos celulares. Ué, professor, os corpos celulares não se localizam somente no sistema nervoso central? Sim, em regra, corpo de neurônio só no sistema nervoso central, exceção quando formam gânglios nervosos. Então, nós temos aí, pessoal, gânglios nervosos, aglomerado de corpos celulares de neurônios encontrados fora do sistema nervoso central. Em regra, os corpos celulares são encontrados no sistema nervoso central. Pode ser encontrado no periférico? Sim, nos gânglios nervosos. Classificação dos nervos. De novo, vamos estudar, professor. De novo, já estudamos na aula de histologia. Vamos revisar, então. Quanto ao tipo de neurônio? Bom, pessoal, nós vamos classificar o nervo, aquela estrutura verde, grossa, que acabamos de ver na slide anterior, quanto ao tipo de neurônio. Se dentro daquele cabo verde só tem neurônio sensitivo, ele é chamado de nervo sensitivo. Se dentro daquele cabo verde só tem neurônio motor, ele é chamado de nervo motores ou referentes. Agora, se dentro daquele cabo verde tem tanto neurônio sensitivo quanto motor dentro dele, ele é chamado de nervo misto. Essa aqui é a classificação quanto ao tipo de neurônio. Quanto à posição anatômica? Nós temos aí nervos que saem do encéfalo, ligados ao encéfalo. São 12 pares de nervos cranianos, que eu quero ver você chorar, ter que decorar isso quando chegar na faculdade. E os nervos raquidianos, ou espinhais, são aqueles que saem da medula. Então, nós temos aqui 12 pares que saem do encéfalo, sendo que 10 desses 12 pares saem do tronco encefálico. Aí você vê como o tronco encefálico é importante. Aí tem um outro que é o nervo óptico. E nós temos 31 pares. Eu não vou contar aqui com vocês, mas são 31 pares que saem da medula. 31 pares de nervos. Lembrando que os nervos se organizam em forma plexos. No caso aqui, o plexo brachial. Olha só o nervo ciático. Aí, 25 minutos de aula, o professor fala que esse é o tema que mais cai na prova, divisão do sistema nervoso periférico. Pode ser dividido em sistema nervoso voluntário, também chamado de somático, e o sistema nervoso autônomo, visceral. Essa é a divisão funcional do sistema nervoso periférico. Bom, pessoal, o que vem na sua cabeça essa palavra soma? Lembra? Musculatura estriada esquelética. E essa musculatura você controla. São as ações conscientes. Andar, falar, movimentar um braço, movimentar uma perna, fazer abdominal. Lembra o quê? Os músculos que você trabalha na academia, tá? Então, todos esses grupos, eles são enervados por esse sistema nervoso voluntário. Agora, tem um outro sistema nervoso que você não controla, que é o autônomo. Olha o nome, autônomo, também chamado de visceral. Por quê? Porque as vísceras, o útero, aí nós temos o estômago, coração, todos eles são enervados por esse sistema nervoso autônomo. E são ações inconscientes, involuntárias, você não controla. Controle da digestão, batimentos cardíacos, movimentos das vísceras e etc. Esse grupo é subdividido em simpático e parasimpático. Eles possuem funções antagônicas e possuem algumas diferenças que nós vamos ver agora. O primeiro é o sistema nervoso voluntário somático. Ele é formado por nervos motores, que conduzem impulsos do sistema nervoso central, a musculatura estriada esquelética. Determinações conscientes, como andar, falar, abraçar, correr. Agora, fica aí o detalhe. Os corpos celulares dos neurônios se localizam dentro do sistema nervoso central. Então, aqui está o corpo do neurônio, essa bolinha verde na ilustração. Isso aqui representa os corpos celulares dos neurônios. Se localiza dentro do sistema nervoso central, no interior da medula e no encéfalo. E o axônio vai até a musculatura estriada esquelética controlando o movimento. Axônios controlando a musculatura esquelética. Então, você percebeu que aqui não tem gânglios nervosos. Agora, a gente vai ver a diferença do sistema nervoso autônomo visceral. O visceral é construído por nervos motores, que conduzem impulsos do sistema nervoso central, a musculatura lisa. Por que a musculatura lisa? Ela é involuntária. E também órgãos viscerais, músculos cardíacos, o músculo estriado cardíaco, também é involuntário. Já estudamos em nossas aulas de histologia. E também glândulas. Realiza o controle da digestão, do sistema cardiovascular, excretor, endócrino. Os nervos do sistema nervoso periférico autônomo possuem dois tipos de neurônios. Então, aqui, pessoal, nós temos as fibras pré-ganglionares, o corpo celular dentro do sistema nervoso central, e nós temos a pós-ganglionares. Pré-ganglionares e pós-ganglionares, porque nós temos um gânglio bem no meio. Então, no sistema visceral, autônomo visceral, nós temos gânglios nervosos. E você sabe o que é um gânglio? Concentração de corpos celulares. Então, olha só, em regra, o corpo celular deve ser localizado apenas no sistema nervoso central, no encéfalo e na medula. Mas tem a exceção. Quando o corpo celular se localiza fora do sistema nervoso central, ele está dentro de um gânglio nervoso. Então, essa aqui é a estrutura, pessoal, do sistema nervoso autônomo visceral. Nós temos um neurônio pré-ganglionar, antes do gânglio, e um neurônio pós-ganglionar, depois do gânglio. E o axônio vai até o órgão, até o estômago, até o intestino, até o coração, até a musculatura lisa, o útero, por exemplo. Então, os corpos celulares se localizam no sistema nervoso central ou nos gânglios. Isso aqui é uma observação importante. Agora, deixe o sistema nervoso somático de lado. Vamos falar apenas do sistema nervoso autônomo. Ele vai ser dividido em simpático e parasimpático. E eles possuem funções antagônicas em nosso corpo. O que são funções antagônicas? Enquanto o simpático dilata a pupila, o parasimpático contrai a pupila. Enquanto os nervos do simpático relaxam os brônquios, aumentando o ar para os pulmões, o parasimpático comprime os brônquios, diminuindo a quantidade de ar para os pulmões. Isso que significa ações antagônicas no organismo. Enquanto o sistema nervoso simpático prepara o organismo para o estresse, instinto de fuga ou luta, por exemplo, uma presa fugindo do seu predador, quais são as adaptações fisiológicas? O sistema nervoso parasimpático estimula atividades relaxantes, repouso. Qual que é a adaptação do repouso? Então, vamos ver algumas diferenças em suas ações. Enquanto o simpático dilata a pupila para aumentar a visão, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, contrai vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial. Pelo contrário, ele inibe a atividade de sangue para os músculos responsáveis pela digestão, diminui o ritmo dos movimentos peristálticos. E é bem lógico isso. A hora que você está fugindo do inimigo, a hora que a presa está fugindo do predador, não é hora de fazer cocô, não é verdade? Então, para você memorizar, lembra assim, aumenta tudo, só diminui o que? Os movimentos peristálticos do trato digestório. Já o parasimpático, ele diminui tudo e aumenta o que? Estimula a atividade dos movimentos peristálticos. Essa é a grande diferença do sistema simpático e parasimpático. E, claro, tem mais algumas diferenças do sistema simpático e parasimpático, que é para você que quer saber muita coisa sobre o sistema nervoso autônomo. Vamos lá. A primeira diferença, de onde saem os nervos? Perceba que os nervos do sistema nervoso parasimpático saem da região encefálica. Aqui há muitos no bulbo, na ponte, na região cervical, no encéfalo, e também na região do sacro. Então, olha, a região encefálica, saem os nervos do sistema nervoso parasimpático e também na região aqui do sacro. É daqui que saem os nervos. O sistema nervoso simpático, os nervos saem da região torácica e da região lombar. Pegou a primeira diferença? A outra diferença agora, localização dos gânglios simpáticos. Perceba que os gânglios do sistema simpático, eles são simpáticos, olha só, só simpáticos porque eles ficam próximos à medula, próximos à medula, gânglios simpáticos. Já os gânglios do sistema parasimpático, eles se localizam longe da medula, próximo aos órgãos, próximo aos órgãos. Então, essa é a outra diferença. Se não pegou, vamos fazer, cabe aí uma revisão do sistema nervoso autônomo vegetativo. O simpático, a fibra pré-ganglionar, lembra, o gânglio fica perto da medula, então, essa fibra é curta. Já o parasimpático, a fibra é longa. A fibra pós-ganglionar, depois do gânglio, é longa no simpático e no parasimpático é curta, porque o gânglio já está próximo ao coração, por exemplo. Então, a outra fibra pós-ganglionar, ela vai ser bem curtinha. Origem dos nervos. Região torácica e lombar da medula, somente nervos raquidianos, aqui nós não temos nervos cranianos, e no parasimpático, região cervical, região do encéfalo, e também a região sacral da medula, são os nervos raquidianos. Então, aqui nós temos nervos cranianos, que saem do encéfalo, e nervos raquidianos. Mediador químico. As fibras pré-ganglionárias liberam acetilcolina, e as fibras pós-ganglionárias liberam adrenalina. Lembra que a adrenalina é que prepara o indivíduo para a situação de fuga, para a situação de emergência. Por isso que as fibras pós-ganglionárias produzem adrenalina. Já o parasimpático, as duas, tanto faz, produz acetilcolina, que prepara o organismo, que relaxa o organismo para um bom descanso, para muito sexo e comelança. Pessoal, terminamos, então, a parte teórica, e agora nós vamos às questões. Um, VUNESP. Quando uma pessoa encosta a mão em um ferro quente, ela reage imediatamente por meio de um reflexo. Neste reflexo, o neurônio efetuador, também chamado de motor, leva o impulso nervoso para... Nós temos, então, a via aferente, que leva o sinal para a medula espinhal. Aí nós temos o neurônio saindo da medula e indo até o músculo. Esse é o neurônio motor. Então, ele vai até o músculo, onde ocorre a retirada do braço. Ocorre a contração muscular e, consequentemente, a retirada do braço. Alternativa C. Dois, se o cerebelo de um rato for destruído, ele perderá a capacidade de... O cerebelo, lembra, ele está relacionado à memória do movimento. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Movimento automático. Três, assinale a alternativa que apresenta de forma correta a condução do impulso nervoso nos neurônios sensorial e motor. Aprendemos em nossas aulas de histologia que o impulso nervoso se propaga sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Com a disco, um gabarito C. Olha, o estímulo nervoso se propaga do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio no neurônio sensorial e também no neurônio motor. Tanto faz, tá? Então, está aí a nossa resposta. Cebola, novamente. Quatro. Dos sistemas abaixo relacionados, qual está subordinado ao sistema nervoso vegetativo ou autônomo? Ou seja, qual aí é involuntário? O sistema muscular estriado junto com o sistema ósseo, o sistema locomotor, pessoal, é voluntário. Tá? Musculatura estriada, bíceps, tríceps, quadríceps, escritibial, toda essa musculatura, você tem o controle. O nosso gabarito aí é a alternativa elefante, sistema glandular. Você não tem controle sobre o sistema glandular e nem sobre órgãos do seu corpo. Então, o nosso gabarito elefante. Cinco. Considere os seguintes elementos do sistema nervoso. Um, dois, três e quatro. O sistema nervoso central é constituído por sistema nervoso central, encéfalo e medula. Um e dois. Gabarito cebola. Seis. Um arco reflexo simples, o mais simplesinho, exige pelo menos dois neurônios. Um neurônio motor, não tem gânglio, um neurônio sensorial. Alternativa correta aqui, um neurônio sensorial, dois gânglios, não. Um neurônio motor, um sensorial, não, dois neurônios, um sensorial e um motor. E a medula, gabarito elefante. Sete. Cérebro, cerebelo e bubo são órgãos do sistema nervoso central, pessoal. O gabarito dado. Olha como as questões são fáceis. Eu sabia que você não ia ter dificuldade. É comum nos animais a presença de receptores específicos ou órgãos dos sentidos capazes de obter informações ambientais ou corpóreas. Após a captação dessas informações, impulsos são gerados e transportados para serem processados e interpretados. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Por exemplo, se você levanta o braço, existem receptores na sua articulação dizendo para o seu cérebro qual é a posição dessa articulação, se ela está estirada, se está muito contraída. Tudo isso, essa informação vai ser levada para o seu cérebro, onde vai ser processada. Por onde são transportados e onde ocorre a interpretação desses estímulos, respectivamente? Eles são transportados, pessoal, do sistema nervoso periférico. Quem pega por meio dos nervos a inervação do nosso corpo recebe esse estímulo e leva para o sistema nervoso central para ser processado toda essa informação. Gabarito dado. Nove. No quadro abaixo são fornecidos os efeitos das ações do sistema nervoso parasimpático e simpático sobre a pupila e a secreção gastrointestinal. Então, nós temos aqui parasimpático contra a pupila, secreção gastrointestinal estimula. Já o simpático, ele dilata a pupila, mas inibe a secreção gastrointestinal e também os movimentos peristálticos. Se o indivíduo 1 for tratado com a droga A e o indivíduo 2 com a droga B, e sabe-se que A e B são adrenérgica e colinérgica, ou seja, a droga A base de adrenalina e a droga B a base de acetilcolina, respectivamente, qual das reações abaixo indicadas devemos esperar que ocorra com esses indivíduos? Quando eu aplico a droga A no indivíduo, eu estou estimulando nele o sistema simpático, porque o mediador químico do sistema simpático é a adrenalina, por isso, a droga adrenérgica. Quando eu injeto no indivíduo a droga B, eu estou estimulando nele o sistema parasimpático. Qual é o mediador químico dos neurônios parasimpáticos? A cetilcolina, a colinérgica. Então, vamos ver agora qual o gabarito correto. A adrenalina, vamos lá, contrai a pupila? O sistema simpático contrai? Não. O sistema simpático, até aquele da tabelinha, ele dilata a pupila. Então, um contrai? Não. Um contrai? Não. Já vai eliminando um. Dilata? Pode ser. E o que ele faz com a secreção gastrointestinal? O sistema simpático, ele prepara o indivíduo para a fuga. Ou seja, nessas horas de fuga, ele inibe a secreção gastrointestinal. Não é hora de se alimentar, é hora de fugir. Então, correto, ele dilata a pupila e o sistema simpático inibe a secreção gastrointestinal. Agora, vamos ver o sistema parasimpático. Ele diz que a droga B, que estimula o sistema parasimpático, contrai a pupila. Correto, o parasimpático contrai a pupila e estimula a secreção gastrointestinal. Correto, pessoal? Está aí mais um C para a gente, gabarito C. Questão 10. O esquema baixo representa de maneira simplificada as inter-relações do sistema nervoso. Então, veja só essa estrutura. O encéfalo manda informações, resposta nos músculos voluntários e aqui ele também envia uma mensagem e a resposta é nos músculos involuntários. Você que estudou já meia hora comigo de sistema nervoso, você já sabe, já está ligado nesse esqueminha. Então, é a divisão funcional do sistema nervoso. A divisão é o sistema nervoso somático, aquele voluntário que já abordamos e o involuntário, visceral, autônomo. Lembra que no somático não tem gânglios e no autônomo tem os gânglios. Vamos às alternativas. Assinado a alternativa correta. 1 representa uma fibra sensorial? Bom, se essa fibra que está indo para os músculos, uma resposta muscular, é uma fibra motora, não é sensorial. Sensorial é a 2 que está levando a informação para o encéfalo. B, 2 representa uma fibra motora? Não, 2 sensorial. 3 e 4 representam fibras do sistema nervoso autônomo. Perfeitinho, carinha. Aqui sim, sistema nervoso autônomo. Lembra de gânglios e lembra que os gânglios simpáticos dos neurônios simpáticos ficam mais perto da medula e do parasimpático mais distante. Ainda tem mais detalhes que ainda nem foi cobrado aqui na questão. Então, nós temos aí o nosso gabarito para finalizar a cebola de novo. C de coração, pessoal. Até mais, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado da aula. A aula foi, eu acho que abordei muitos aspectos, foi tudo muito detalhado, tudo feito para você, realmente, que quer conquistar uma vaga no vestibular de medicina e que não quer perder tempo estudando de forma simplificada e resumida as coisas. Se você ficou até o final, você está de parabéns e a gente se encontra em umas aulas subsequentes. Forte abraço, até a próxima! Tchau!